Você sabia que é possível aumentar a fé que você já tem e que essa fé você pode usar para obter grandes vitórias na sua vida? Ao ensinar sobre o assunto fé, é muito importante mostrar às pessoas com base nas escrituras que Deus não abençoou uma pessoa com mais fé do que abençoou outra. Muitas vezes as pessoas veem alguém prosperando de acordo com a palavra, seja em sua saúde, finanças, família e assim por diante, e tem a impressão equivocada de que Deus deve ter dado a essa pessoa mais fé. Portanto, a primeira coisa que quero que você saiba é esta. Todo crente recebeu uma medida de fé, a mesma medida de fé do tipo de fé de Deus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 versículo 8 Em Romanos capítulo 12 versículo 3 diz Deus repartiu para cada pessoa que, ao ouvir a palavra de Deus, resolveu acreditar no Senhor, tomou a decisão de receber a Cristo como salvador, a cada uma dessas pessoas Deus repartiu uma medida de fé. Porque a salvação é pela graça, então você só pode acreditar no Senhor Jesus se for por meio da fé. Quando tomamos a decisão de aceitarmos a Cristo como nosso salvador, estamos deixando claro que há fé em nosso coração, porque isto só é possível fazermos por meio da fé. Portanto, sabemos que a fé vem de Deus, a fé é o presente de Deus, mas Ele deu a cada crente uma medida de fé. Ele deu a cada crente uma medida, ou seja, a mesma medida de fé. Observe também que Deus fez isso em sua vida, não é algo que Ele fará, já aconteceu. Não estamos tentando obter fé, não estamos orando por isso, nós temos fé em nosso coração. Cada crente já tem uma medida do tipo de fé de Deus. Veja, Deus faz com que todos comecem da mesma maneira. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não dá a uma pessoa mais fé do que a outra. Ele dá a cada pessoa a mesma medida de fé. Então, sua fé cresce de acordo com o que você faz com ela. Muitas pessoas têm feito com sua fé o que o sujeito da Bíblia fez com o seu único talento, conforme está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 25. Ele enterrou o seu talento, mas nós não podemos fazer isso. A fé que Deus nos deu é para que nós possamos usar. Há pessoas que apenas embrulharam a sua fé em um guardanapo, por assim dizer, e nunca a usaram. Depende de você o que você faz com a medida de fé que Deus já lhe deu. Portanto, a segunda coisa que eu quero que você saiba é, essa medida de fé pode ser aumentada, mas é você quem aumenta, não Deus. Certamente, Deus fornece os meios pelos quais a fé pode ser aumentada, mas você aumenta a sua fé fazendo duas coisas, alimentando-a com a palavra de Deus e exercitando-a ou colocando-a em prática. A Bíblia frequentemente usa termos humanos naturais para ensinar pensamentos espirituais. Por exemplo, é assim que Jesus ensinou em seu ministério terreno como podemos ler nos evangelhos. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito, O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, neste texto, está usando uma ideia humana natural para transmitir um pensamento espiritual. Ele está nos dizendo que o que o pão ou o alimento é para o corpo, a palavra de Deus é para o espírito ou o coração do homem. Você sabe que se você comer alimentos regularmente, isso te fortalecerá fisicamente. No entanto, se você comer direito, mas não se exercitar, tudo o que fará é ficar flácido e fora de forma. Da mesma forma, você precisa alimentar sua fé na palavra de Deus, mas você também precisa exercitar sua fé, porque se não o fizer, seus músculos da fé ficarão flácidos. Eles não serão capazes de fazer muito espiritualmente quando se trata de mover montanhas em sua vida. Você pode alimentar seu espírito com a palavra de Deus e assim alimentar sua fé, porque a palavra de Deus é o alimento da fé. Mas você também precisa exercitar sua fé para desenvolver e fazer com que ela cresça. Em Romanos, capítulo 10, versículo 8, Paulo chamou a mensagem que pregou de palavra da fé. Ele chamou a palavra de Deus de palavra da fé, porque a palavra fará com que a fé entre em seu coração, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus criará segurança, confiança e fé em seu coração. Então, você deve exercitar essa fé. Portanto, sabemos que a medida de fé que recebemos pode ser aumentada, fazendo duas coisas. Alimentando-a com a palavra de Deus e colocando-a em prática ou exercitando-a na vida diária. Uma pessoa disse, ou você tem fé ou não. Em certo sentido, isso é verdade. Você é crente ou não crente. Mas, em outro sentido, quando as pessoas dizem isso, elas estão implicando que todo crente tem fé em todos os aspectos, da mesma forma que outro crente. Mas, isso não é verdade. A fé de uma pessoa pode não ser igual à fé de outra. Pode haver uma diferença mensurável. Veja, a palavra de Deus nos diz que a nossa fé pode crescer. Lembre-se, depende de você o que fazer com a medida da fé que Deus lhe deu. Por exemplo, você pode fazer com que sua fé cresça. Você pode alimentá-la e exercitá-la para que, quando vierem as tempestades da vida, você tenha uma fé forte. Mas, outras pessoas podem não fazer nada com a sua fé. A pessoa que não faz nada com a sua fé, terá uma fé fraca. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz, Devemos sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos, como é justo, porque a sua fé cresce de forma excelente. Deus estava dizendo que a fé pode crescer. Bem, visto que a fé pode crescer, ela pode ser forte ou fraca, desenvolvida ou não desenvolvida. Vejamos várias outras declarações que Jesus fez sobre a fé. Está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 28, Se Deus assim veste a grama que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais ele vos vestirá a vós, homens de pequena fé. Em Mateus, capítulo 14, versículo 28 ao 31, diz, E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E quando Pedro desceu do barco, ele caminhou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, quando ele viu o vento forte, ele temeu e, começando a afundar, clamou, dizendo, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, Oh, homem de pequena fé, por que duvidaste? Nestas passagens, Jesus está falando sobre a fé pequena. Em Mateus, capítulo 14, versículo 31, Jesus falou para Pedro, Homens de pouca fé, por que duvidaste? Em Mateus, capítulo 8, Jesus elogiou a fé do centurião, que veio a ele em nome do seu servo. Jesus disse que o centurião tinha grande fé. Está escrito na palavra de Deus. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, terrivelmente atormentado. Jesus disse, eu irei e o curarei. Respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de que entre sobre o meu teto, mas fala apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiram, Em verdade, vos digo, não encontrei uma fé tão grande. Não, não em Israel. Disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado na mesma hora. Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 8, versículo 10 e 13. Jesus disse aos discípulos sobre o centurião, Não encontrei tanta fé, não em Israel. Portanto, nessas passagens que lemos, Jesus disse a um homem que tinha grande fé, e disse a outro que tinha pouca fé. Se você quer que sua fé cresça, você deve começar de onde está. Ninguém sobe uma escada começando do degrau superior. Você precisa começar no degrau inferior e subir, se quiser, chegar ao topo. Isso é o que derrota muitos cristãos bem-intencionados. Eles tentam acreditar além de sua fé. Lembre-se, só porque alguém se alimentou mais da palavra de Deus e exerceu sua fé, lembre-se, só porque alguém se alimentou mais da palavra de Deus e exerceu sua fé, não é sinal de que Deus deu mais fé a ele. Não, a pessoa que se alimentou da palavra e exerceu sua fé, teve no início a mesma medida de fé que as outras, mas ele alimentou sua fé e exerceu, e sua fé se fortaleceu. Como resultado, ele pôde acreditar mais em Deus e ver mais milagres acontecerem. Portanto, mantenha uma atitude positiva em relação à sua própria fé. Reconheça que você tem fé e que pode fazer com que ela cresça. Alimente a sua fé e exercite-a exatamente onde você está em sua caminhada cristã. Então, sua fé pode crescer e mover montanhas. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 20, que Abraão não duvidou da promessa de Deus por causa da incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como eu vou fortificar a minha fé? Dando glória a Deus. O que significa dar glória a Deus? Significa que você está reconhecendo que o Deus Todo-Poderoso, ele tem capacidade de tornar realidade todas as promessas da palavra de Deus em sua vida. Todas as promessas que são dirigidas à sua vida em meio à situação pela qual você está vivendo, elas podem se tornar realidade se você acreditar e se você já começar a exercer fé em Deus. Então, ouse acreditar que o impossível pode acontecer se você colocar toda a sua fé em Deus. Comece a usar a fé que você tem como orando, louvando, glorificando a Deus, assim como Abraão fez, ele deu glória a Deus. E quanto mais ele glorificava a Deus, mais a fé se tornava mais real do que a situação que Abraão estava vivendo. Ele já era um homem de 100 anos de idade, mas de tanto louvar a Deus, ele passou a acreditar mais que o impossível de Deus poderia se tornar possível na vida dele do que acreditar que o seu corpo, já velho, não poderia gerar. Então, acredite que o milagre pode acontecer na sua vida. Use a fé que você tem, porque Deus, ele é fiel e ele sempre honra a nossa fé nele. É sempre muito inspirador saber até onde este canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da sua cidade para colocarmos em nossa lista de oração.